No ano passado foi aprovada no Congresso Nacional a lei de abuso de autoridade e a partir do dia 3 de janeiro de terceiro ano corrente de 2020 essa lei passou a entrar em vigor. Estou aqui nesse momento com o doutor Alan Reis, advogado daqui de Mojú que dará alguns detalhes sobre essa lei, faria aqui algumas perguntas de suma importância para você, seguidor da página, entender um pouco mais sobre a lei de abuso de autoridade. Doutor Alan Reis. Olá, tudo bem? É uma lei que vem aí inovando no mundo jurídico. Existiu uma lei anterior, mas traz algumas alterações mais para o nosso cotidiano, para a nossa realidade, na verdade. Existiu uma grande necessidade de uma lei nesse sentido, até para cessar o abuso do Estado. Na verdade, não só do Estado, mas de pessoas que representam o Estado. O Estado é um ser inanimado, representado por pessoas e coisas. Então, essa lei vem muito nesse intuito de ensinar algumas situações, direitos humanos, muitas das vezes, de abuso de pessoas que, por se acharem, por estarem revestidas de um cargo público, acharem que estão acima da lei. No caso, a gente como imprensa, a gente fica um pouco preocupado para saber como dar uma notícia de alguém que foi acusado de algum crime, de alguém que foi condenado. Por exemplo, essa pergunta aqui é, como repórter, não podemos mais divulgar fotos e nome dos presos? Na verdade, é assim. Antes de falar da lei de abuso de autoridade, vocês têm liberdade de imprensa. Liberdade de expressão que está ainda na Constituição. Isso não foi revogado. A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, ela é uma briga que vem até antes da Constituição de 88, que foi firmada na Constituição. Só um adendo rapidinho. A Constituição de 88, ela vem em pó de indivíduo militar, no qual era censurado, você não poderia fazer em mares, tudo precisaria de uma aprovação no governo. Então, eu como jurista, como Alain, como pessoa, eu também sou muito contra esse tipo de situação. Então, essa lei não vem nesse sentido. Ela vem em exibição de presos ao fim de um público ali, a realmente a população. Então, a liberdade de imprensa, notícia, matéria, ela está sempre aguardada. É um direito não só do repórter, não só da imprensa, da empresa que está lhe divulgando, no caso ali, aquela informação, mas da sociedade também. A imprensa, ela presta um serviço público também. Entendi. Em qual momento um canal de notícias poderia ser penalizado por essa lei? Quando ele fosse, de uma forma, como eu poderia te explicar, mais pejorativa, sensacionalista. Então, aquele sensacionalismo... Interesse pessoal. Interesse pessoal, justamente. Então, quando você sensacionaliza aquela situação, muitas vezes erra. Hoje, na verdade, isso vem mais para fazer que o repórter, venha buscar realmente a profundidade da matéria, a verificação daquela fonte, como se deu. Eu acho que vem muito mais nesse sentido. Entendi. A lei, essa lei, ela trata especificamente da autoridade, né? Quando se fala de autoridade, a gente está falando de juízes, promotores, policiais, que são autoridades daqui da sociedade civil. No caso, eles podem, em que momento, ser punidos por essa lei? É, na verdade, é assim. De repente, só lhe cortando aqui. Eles, por exemplo, podem ser punidos cumprindo o seu dever, de repente? Essa é uma pergunta muito recorrente, assim. Até no meu estudo, do dia a dia, vendo sobre a lei, realmente, há essa retração, muitas vezes, do próprio poder judiciário. Porque, assim, a lei, ela não abrange, não somente, a gente imagina a lei de abuso de autoridade, pensa só no poder juiz, no delegado, no policial. Não, não é bem por aí que essa lei, ela vem. Ela vem para toda pessoa ali, né, que esteja representando o Estado, em regra. Pode ser o delegado, pode ser o juiz, como pode ser qualquer outro funcionalismo público, né, que esteja revestido ali de Estado naquele primeiro momento, assim, de uma forma mais grosseira, a dizer. Então, não só ali o juiz vai se responsabilizar, ela não retrai, né, mas sim, ela vem para tentar sanar aquelas situações, até direitos humanos, que as pessoas faziam, como diz a própria lei. Pô, meio egoístico, né, para encher o ego da pessoa, por raiva, muitas vezes. Então, a pessoa... Vingança, né? Vingança. Quer se vingar. Então, eu vou usar o exemplo do policial, não entendam que é uma situação que só os policiais vão ser crucificados naquele cenário, mas o policial odeia tal pessoa, ele vai e prende aquela pessoa, formulou um cenário, então, somente por motivo de vingança, por motivo egoístico. Cabe ressaltar, eu sei que mais pra frente a gente vai entrar nesse mérito, mas só a mera divergência de entendimento, e é uma excludente do tipo penal, né, que só a divergência de entendimento, ela não faz que a lei seja aplicada. Então, para que eu possa ilustrar para você, imagine só que você seja um juiz, né, e você entenda que determinado caso a pessoa deva ser presa, eu como defesa, claro, por óbvio, entendo que aquela pessoa deva ser solta, e aí eu estou divergindo do entendimento. Mas essa mera divergência de entendimento não faz do que você seja colocado nesse contexto da lei. Entendi. Esse é um assunto que diverge as opiniões dos juristas, né, de alguns juízes, né, de autoridades aqui com o exterior desse país. Na sua opinião, a justiça, mediante a aprovação e mediante essa lei que está em vigor, ela ficou um pouco acanhada, a justiça, nesse sentido, pode dizer? No início, sim. No início, eu acredito que sim, né, toda a lei, o jurista, ele não é uma pessoa que tem, alguns acham, né, mas não é o meu perfil, claro. Acham que são donos da razão, donos de todo entendimento, mas a gente sempre aprende a cada dia, né, sempre aprende mais. Então, assim, eles ficam acanhados porque é uma coisa que ainda não há um entendimento firmado sobre a lei. A gente chama no direito que ainda não há os casos concretos. Existia o fato gerador da norma, né, mas ainda não existe depois da norma o caso concreto, né. Então, assim, causam um certo acanhamento? Causam. Mas se você for realmente analisar a lei, ela só vem para resguardar aquelas coisas que estão fora da margem do padrão de... Não, não vem. Então, alguns vão se retrair, sim, até alguns policiais, algumas pessoas me procuram. Doutor, e aí, o que está acontecendo? Como é que vai? Você diz, olha, você está fazendo o seu trabalho? Estou. Você está pautado dentro da lei, da legalidade? Então, há o que se falar. Só um andando rapidinho, uma parte, o governo Bolsonaro, né, a pessoa dele, queria criar uma nova excludente de institutos, se eu não me engano. Eu, como jurista, entendo que não há necessidade. Já há isso daí no Código Penal. Existe o cumprimento do dever legal, legisla de uma defesa, de si ou de terceiro, então já há isso daí. O nosso direito hoje no Brasil, voltando ao assunto, ele tem muita lei. Ele tem muita coisa, é muito bom. Precisa de mais efetividade, mas ele não precisa mais, a gente se cria tantas leis, já há, basta dar a efetividade. A lei de abuso de autoridade, ela vem para quê? Para se adequar à nossa realidade. Quando ela foi criada, foi num período de regime militar, né, e agora ela vem num novo contexto, pós-constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, que já traz uma nova realidade para dentro da sociedade civil. A gente vive num contexto de Operação Lava Jato, né, E essa lei, ela foi, digamos que aí, reformulada aí, já nesse tempo moderno, de abuso de autoridade, nesse contexto da Operação Lava Jato. O presidente vetou vários pontos lá da lei, né, a gente sabe disso, e o Congresso derrubou esses vetos. Se eu não me engano, foram 18 vetos que o Congresso Nacional derrubou, que eram vetos aí feitos pelo presidente da República, né. Não seria, assim, uma forma, assim, de se vingar, ou pelo fato de muitos parlamentares ali estarem envolvidos na Lava Jato, acabaram derrubando esses vetos? Como é que você entende isso? Eu sempre, na vida, assim, eu tenho dois posicionamentos, um como jurista, né, e outro como aluno. Como pessoa, como cidadão, eu preciso entender de várias formas, de vários aspectos. Tenho uma ótica diferente das coisas. Mas, assim, muitas das vezes, o que acontece no Congresso, a derrubada de vetos, são por interesses pessoais e de bancada, né. Assim, não teve um acordo, uma barganha, o cara não ganhou um cargo, alguma coisa, então ele vai derrubar. Vai derrubar. Não foi barganhado nada, né. Não foi barganhado nada. E algumas coisas pra se defender. Assim, eu não tô dizendo que eu farei isso, mas quase qualquer pessoa no mundo, e principalmente o brasileiro, ele vai se defender, claro, daquilo que pode vir a prejudicar ele mesmo. Isso é muito óbvio. Algumas coisas que foram derrubadas, né, foi realmente pra se defender. E, por exemplo, a ideia do juiz de garantia, né, que é uma coisa que o Poder Judiciário ainda não se equilibrou. Imagina só que a maioria das comarcas no Brasil hoje, elas são de vara única, é uma outra situação, está num outro cenário, mas também está dentro do mesmo contexto. Só que, os próprios, alguns deputados estão tentando derrubar, o governo também está tentando derrubar, né, que é a figura do juiz de garantia. Que é uma outra coisa que também vai gerar um novo rebuliço aí dentro do Poder Judiciário, assim como foi a audiência de custódia lá no passado, que agora é um provimento do CNJ. Entendi. Pra gente encerrar essa entrevista, doutor Alan Reis, na sua opinião, como jurista, e depois também você pode dar a sua opinião como pessoa. Essa lei de abuso de autoridade, ela veio como um retrocesso, ou ela veio como uma luva aí? Uma necessidade? Um dos pontos, assim, que eu achei que veio como um avanço muito grande é num dos artigos lá, que vem e diz que aquela medida construtiva de liberdade tem que ser revista a cada três meses, a cada 90 dias. Isso pra mim, não só como advogado, mas como jurista, ter isso hoje numa lei é muito bom, porque o que que acontece? Muitas das vezes o juiz mantinha aquela pessoa presa por vários meses, mesmo advogado pedindo ele dizer que não existia fato novo, que não existia nada que modificasse, né? Agora o juiz é obrigado a rever. Só que algumas pessoas têm condição de pagar advogado, né? Hoje em dia eu posso falar por experiência própria, eu falo que sou filho de defensoria, porque eu vim, eu fiz estágio no Hadesse e na deficiência de São Paulo era uma coisa muito, assim, muito legal, aprendi muito, hoje eu me considero um bom advogado. Foi porque eu vim de lá, realmente fiz estágio lá, mas nem toda defensoria funciona, o estado do Pará tem essa carência na área da defensoria. Temos bons defensores, mas ela não abrange o estado inteiro. E aquele carinha que não pode pagar? Um advogado. Será que ele tem condição, e a gente vai olhar para um olhar mais social, ele tem condição de pagar um advogado para que faça um recurso até o STJ, por exemplo? Eu sou aqui advogado militante na comarca de Mojú, e sei que nem todo mundo tem condição de pagar um advogado para recorrer, para ficar ali ativamente no processo. Então esse ponto específico da revisão daquela medida constitutiva de liberdade, a cada 90 dias, a cada 3 meses, em regra, ela é muito benéfica, porque tem pessoas, e aí nós estamos julgando, não estou defendendo, entendam bem, um advogado criminalista, e não defende o crime. Isso eu queria consignar. Ele defende o direito. Então imagina só, aquela pessoa que está naquele momento ali, ela vai realmente, há necessidade de que seja dada aquela medida constitutiva da liberdade do mesmo. Então isso vem para mudar. Por outro lado, realmente causa um acalhamento, mas as pessoas, tanto o poder judiciário, quanto pode ser o encanador que presta serviço para a rede pública, que tenta ali, lhe compelir, lhe tirar vantagem de alguma forma, ou lhe prejudicar, que às vezes não é vantagem financeira, é realmente só lhe prejudicar, ele vai ficar compelido, ele pode também ser enquadrado. Então isso faz que essas situações que existem dentro do Brasil, as situações que as pessoas vivem hoje, às vezes de pedir um dinheiro, que já existe um crime para isso, mas de prejuízo porque eu conheço fulano, isso tende a acabar. Isso tende a ter um final para essa situação. Então o cenário dessa lei, ela vem justamente para isso. Hoje em dia, é o que eu justamente prego, é aquela história de que eu conheço fulano, eu conheço beltrano e ele vai ferrar com a sua vida. Então eu sou muito contrário a isso enquanto jurista, enquanto pessoal também. Mas enquanto pessoa, se você está fazendo o seu serviço de forma correta, descorreita, pautado na lei, existem as hipóteses de flagrante, existem as hipóteses de prisão, existem as hipóteses de cumprimento de mandado de prisão, então não vai chegar o cara lá com o mandado de prisão. Mandado não mandado, a pessoa está fazendo muita confusão sobre isso. Mandado é eleitivo. Mas o mandado de prisão não vai ser cumprido à noite, por exemplo. Existem previsões até na própria Constituição. Então, assim como eu sempre digo, existem situações que são constitucionais e são coisas que a gente como jurista deve pregar de forma absurda. Então, o teu direito, por exemplo, como você bem disse, de liberdade à imprensa, de filmar realmente, de ter acesso à notícia, é um direito imaginável. Desde que não haja interesse pessoal em constranger a pessoa. Se colocar a expiação pública, é mais por parte do poder público. A mídia vai estar fazendo o trabalho dela, porque assim... Mas aí, em certa parte, os policiais já são orientados a não permitir que a imprensa filme... É, na verdade, mas se ele está passando, por exemplo, em uma situação que é via público, e você filmou... Normal. Normal. Agora, se ele pega, como fazia antigamente... Na delegacia, a gente não pode mais ir lá... Exatamente, mas eu vou te exemplificar. O que aconteceu antigamente? O cara fazia aquele cenário, ele pegava o preso, né? E olha, resolvemos o crime tal. Muitas vezes o cara nem foi condenado, o cara não foi nem julgado, não se tem uma decisão contra ele, mas ele é colocado como criminoso. E se esse cara fica provado que ele não foi? Aonde ele vai conseguir emprego? Por exemplo, vamos ao exemplo de Mojú, uma cidade pequena. Quem é que vai empregar esse cara no crime de roubo, por exemplo? De estupro, de morto. Quem é que vai empregar? Então, é muito para esse lado, de destruir realmente a vida daquela pessoa. A imagem, né? A imagem daquela pessoa. Que pode parecer pouco, mas às vezes até para a própria recuperação, espiar uma prisão não é algo legal. Ainda no regime que vivemos hoje na era bolsonarista, né? É bem complicado. Estamos sob intervenção, nós pensamos, como você bem sabe. Então, o sistema carcerário hoje mudou muito e muda constantemente. Algumas coisas para melhor, outras coisas para pior, evidentemente. Então, assim, para caminhar para um fim, é sempre aquela situação de mostrar. Existia muito antigamente, o cara pegava, batia a foto do cidadão, né? Fazia um pequeno texto, jogava em grupo de WhatsApp. E aquele cara... Viralizava. Viralizava. Aquele cara, muitas das vezes, ele não era... Ele estava sendo só averiguado. Aí estampava-se lá o policial. Pegamos o fulano de tal que estava roubando o Beltrano, circulando, o cara ficou na empresa. Gera até um descrédito para o próprio Poder Judiciário, que muitas vezes o cara nem entrou no fórum. O cara já saiu. Por quê? Porque a justiça age de uma forma diferente. A presidição de inocência tem que ser guardada, né? Isso é uma coisa que a gente, como jurista, como advogado, principalmente o criminalista, ele luta muito que a presidição de inocência seja respeitada. Nesse Brasil, que ela não vende a se valer somente para o rico, né? Ela não pode. Porque o que ele tem na ideia da presidência do popular? A justiça só vale para aqueles que têm poder aquisitivo. Então, isso é muito complicado. Isso é uma coisa que eu sempre luto, sempre prezo. É que a justiça seja feita para todos, no sentido de que as pessoas têm acesso a ela. O acesso à justiça é inalienável. Você ter acesso ao poder judiciário é uma coisa que está desguardada também na Constituição. É um direito seu, é um direito nosso. Tá bom? Ok. Doutor Alan Reis, advogado aqui de Mujo, muito obrigado aí pela sua participação para o público do portal Mujo News, dando explicações aí sobre a lei de abuso de autoridade, né? Que, em certos detalhes ali, em alguns pontos, mexe também com a imprensa, diretamente ou indiretamente. E a gente que trabalha por isso, vai servir aqui até para a gente também nessa aula aí um pouco sobre a lei de abuso de autoridade, viu? E eu só tenho a agradecer pela sua participação. Até muito por ter nos dado essa oportunidade de entrevistar.